Toda vez que faço essa salada, eu encanto todo mundo. Super fácil e barata. Vamos começar cortando o nosso repolho. Pra fazer essa salada, pessoal, vai depender da quantidade de pessoas que você tem aí que vai comer. Aqui, como somos poucas pessoas, somos três pessoas apenas, vamos fazer só com metade do repolho. E aí, se você tiver pessoas, mais pessoas na sua casa, você aumenta a quantidade dos ingredientes. Vou guardar, então, a minha metade. E a metade que eu vou usar pra fazer a salada, pessoal, nós vamos cortar em tiras fininhas. Então, coloca aqui, ó. Nosso repolho foi cortado, pessoal. Agora eu vou passar esse repolho para um bolzinho. Vou colocar água até cobrir. Nós vamos acrescentar três colheres de sopa de vinagre de álcool. Esse aqui é o processo de higienização do nosso repolho. Misturar bem essa água. E vamos deixar aqui por mais ou menos dez minutos. Enquanto o nosso repolho está lá descansando, pessoal, eu já vou agilizando com os outros ingredientes. Então, tenho aqui uma cenoura inteira, média, que nós vamos ralar. Cenoura raladinha, pessoal, nós vamos reservar. Agora, pessoal, eu tenho aqui dois ovinhos que já foram cozidos. Nós vamos cortá-los ao meio. Virar assim, ó, e cortar também em tirinhas. Tudo bem cortadinho, pessoal. Só reservar. Aqui, pessoal, eu tenho meia cebola cortadinha em rodelas, ó. Cortadinha, fica mais fininha. E meio limão. Nós vamos temperar essa cebola com o limão. Tudo bem cortadinho, pessoal. Agora é o momento de começarmos a montar a nossa salada. Nosso repolho também já está pronto. No nosso repolho, vamos incluir a cenoura raladinha, os ovos, a cebola temperada, uma colher de sopa de açúcar. Já vou começar aqui, ó, dando uma mexidinha. Vou acrescentar sal a gosto, uma colher de sopa de vinagre, um pouquinho de azeite, ervas finas, e quatro colheres de sopa de maionese. E agora é só misturar tudo muito bem. Tudo bem misturadinho, pessoal. Está pronta a nossa salada. E eu tenho aqui um convidado especial que veio direto da Bahia, que ama repolho. Então eu estou fazendo essa salada especialmente para ele, que veio aqui ficar... Era um dia, mas ele já está aqui há uma semana. Acho que gostou. Acho que gostou. Experimenta aqui, é o nosso amigo Weasley. Vem, diga, conte-nos o que você achou dessa salada. Diga a verdade, né? Que a gente trabalha com a verdade. É. Muito bom? Eu acho que ele gostou realmente da comida, pessoal, porque ele veio um dia já tem uma semana que vem aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita provada igual o Weasley. Um beijo, até a próxima. Tchau. Vamos almoçar, hein?